Doutora Ingrid, afinal, nós devemos ou não beber leite de vaca para nos tornar mais fortes e saudáveis? Você também tem essa dúvida? Então fica aqui comigo que eu vou te esclarecer tudo! Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Doutora Ingrid Serafim. Aqui você encontra os mais diversos assuntos sobre saúde que vão ajudar muito na sua vida. Por isso, se inscreva aqui no canal e fique por dentro de todos os vídeos que eu posto. Devemos ou não beber leite para nos tornar mais saudáveis e adquirir cálcio? Eu começo essa resposta falando que nós, seres humanos, somos as únicas espécies que bebemos leite na idade adulta de outro animal. Curioso isso, né? De onde veio a informação que é necessário beber leite quando adultos para adquirir cálcio? Se a própria vaca, quando é adulta, não bebe leite para adquirir o cálcio? Ela adquire cálcio quando ela consome o capim, ou seja, quando ela consome vegetais verdes. Eu estou fazendo essa indagação para que vocês também comecem a pensar fora da caixa. Então vamos lá falar sobre leite. Primeiro, grande parte da população hoje possui algum grau de intolerância à lactose. Mais precisamente, 70% da população do mundo não fabrica mais a lactase na fase adulta. Principalmente a partir dos 9 anos de idade, nós diminuímos absurdamente a nossa produção de lactase, que é a enzima que digere o leite. Esse dado eu extraí de um artigo científico que eu vou deixar disponível para vocês aqui abaixo do vídeo. É só clicar. Muitas pessoas apresentam diversos sintomas de intolerância à lactose que vão prejudicando a sua qualidade de vida. Aí a indústria começou a produzir diversos produtos sem lactose, que na realidade, se você for ler o rótulo bem a fundo, o produto contém sim lactose, só que ele é acrescentado da enzima lactase na sua composição. Só que existe outra proteína do leite que é extremamente alergênica e causa também mal à saúde, que quase ninguém fala sobre ela, que é a caseína, que está presente no leite e também em todos os produtos zero lactose, em todos os produtos lácteos. E muitas pessoas têm alergia à caseína, apresentam diversos sintomas e muitas vezes nem sabem que está relacionada a ela. Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar o link de alguns artigos científicos falando a respeito dos malefícios que a proteína do leite causam para a sua saúde. E aí você mesmo tira suas próprias conclusões se realmente vale a pena continuar consumindo esse alimento. Por exemplo, alguns sintomas bem característicos de alergia à proteína do leite são sintomas abdominais, como gases, estufamento, diarreia ou prisão de ventre. Porém, existem sintomas de alergia às duas proteínas do leite que são diferentes das mais usuais, que é através da cefaleia. Se você sofre daquela enxaqueca que não melhora com nada, fique atento se não está relacionada ao leite. Experimente passar 20 dias sem consumir laticínios e observe como o seu corpo reage. Depois desses 20 dias, você reintroduz o leite e também observa se os sintomas retornam. Outros sintomas são rinites e alergias respiratórias constantes. Tem gente que volta e meia está com algum desses sintomas, principalmente em crianças que estão sempre doentes e não melhoram com nada. Aí a mãe retira o leite e a criança para de adoecer. Também pode dar dermatite, como dermatite seborreica, que acontece tanto no couro cabeludo quanto no rosto. Percebam que as duas proteínas do leite são muito inflamatórias para o corpo e elas causam esses sintomas que muitas vezes você nem associa ao consumo de leite. Além do que, o leite de supermercado, de caixinha e pasteurizado, já é totalmente diferente do leite de vaca que a gente consumia anos atrás. Cheio de aditivos químicos e conservantes, que por isso duram tempos e tempos nas prateleiras do supermercado. Se você quer adquirir cálcio, consuma vegetais verdes, como brócolis, por exemplo. Eles são ótimas fontes de cálcio, todos os vegetais verdes. Mas saiba que o cálcio só se fixa no osso se você tiver bons níveis de vitamina D no corpo e de magnésio também. Ah, doutora, mas eu não vivo sem leite. Então, eu te recomendo mudar o tipo de leite. Sair do leite de vaca para os leites vegetais, como leite de amêndoas, de castanha ou então leite de coco, que além de não inflamarem tanto o seu corpo, são ótimas fontes de gorduras saudáveis e essenciais para a saúde do nosso corpo. Gostou desse vídeo? Então curte e compartilha para mais pessoas. E não se esquece de se inscrever e ficar por dentro de todas essas informações. E olhe também os artigos que deixei aqui embaixo para você se aprofundar mais sobre o assunto e tomar as rédeas da sua saúde. Beijos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!